Música Pensar a universidade de forma sustentável e integrada foi o mote da Semana do Meio Ambiente da Unicamp, de 6 a 10 de junho. O evento foi organizado pelo Grupo Gestor Universidade Sustentável em parceria com diversas unidades, com apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais. Nós estamos tentando unir a academia com as políticas da administração central e perpassa por todas as ações, tanto da administração como da academia, mas também das relações que vêm se desenvolvendo ao longo do ano ou ao longo de décadas dentro da universidade que não são lembradas. Nós conseguimos resgatar várias ações de diversas unidades ou de diversas pessoas que ficavam no local. Eu acho que a Semana do Meio Ambiente é a oportunidade de trazer para toda a comunidade o que vem se desenvolvendo de maneira exitosa dentro da universidade e fora da universidade. Essa questão ambiental é uma coisa que está pegando, eu acho que requer mesmo integração de várias ações e para o GGBS apoiar o GGUS nesse evento faz parte já daquilo que está planejado dentro da missão do GGBS. e a gente cumprimenta os organizadores do evento, do qual somos parceiros, por essa preocupação e por essa abrangência que está sendo dada pela universidade nesse tema que a Unicamp tem que tratar internamente e também pode contribuir externamente com um modelo para que o nosso país tenha melhores resultados nesse campo. Álvaro Crosta, coordenador-geral da Unicamp, destacou avanços da atual gestão rumo à sustentabilidade, com ênfase na participação de alunos, funcionários e docentes em diversos projetos. Bom, eu acho que as principais ações são justamente no sentido de congregar a comunidade em torno de projetos, de ações específicas. Você mencionou o Campos Tranquilo, que tem várias ações nessa área, a implantação do GGUS, eu colocaria como marco nessa questão da sustentabilidade, a nossa participação em fóruns internacionais de universidades sustentáveis, discussão de projetos de prédios sustentáveis e essa, por exemplo, é um dos eixos de orientação da discussão do plano diretor que nós estamos começando agora. Então, não só o nosso campus atual, mas também a extensão do campus vão estar orientados do seu plano diretor para a questão de sustentabilidade. Então, essas são ações, eu acho que são marcantes e provavelmente elas vão ficar marcadas, registradas na história da universidade. A abertura do evento contou com café orgânico preparado pelos próprios funcionários. Crianças do Prodecade deram boas-vindas aos convidados cantando textos de Rubem Alves com composição e regência dos irmãos Walter e Wilson Nascimento. Eu, a primeira vez que eu li Rubem Alves eu tinha 18 anos e eu li justamente um livro infantil, que era Pipe e a Flor. Eu adorei, li outras coisas mais tarde, mas isso ficou. E hoje a gente tem uma parceria e outras pistas com o Instituto Rubem Alves. E daí veio a ideia de retomar isso e mostrar para as pessoas. Quem prestigiou o evento também participou de uma vivência sobre biodanza, que busca resgatar a afetividade. A biodanza é um sistema de desenvolvimento da pessoa humana, de integração da identidade das pessoas, integração da afetividade. Ao mesmo tempo, atua sobre a saúde das pessoas e as pessoas reaprendem tudo aquilo que a humanidade esqueceu. Funções originárias, que a gente chama. Eu sinto que a biodanza nesse momento do mundo, e a gente está num momento de corrupção, de tantas coisas acontecendo, onde perdeu essa conexão com a humanidade. Então eu sinto que as práticas que estão dentro desse lugar, e a biodanza vai resgatar isso, vai resgatar a gente poder estar olhando uns para os outros, a gente entrar, ser um com o outro, a gente estar em contato com a natureza, a gente está falando do meio ambiente. Então, não eu faço parte do meio ambiente, eu sou o ambiente, eu sou a natureza. Então, o que acontece com a natureza, acontece com a minha natureza interna. O evento aconteceu em parceria com a Semeia, projeto do mesmo gênero promovido pela Prefeitura Municipal de Campinas. A intenção maior da Semeia, que é a Semana do Meio Ambiente 2016, foi atender o maior ponto possível da população de Campinas. E a Unicamp entrou, inclusive com foco em Barão Geraldo. Então, o nosso foco Barão Geraldo para desenvolvimento da Semeia 2016 é a Unicamp. A Semana do Meio Ambiente foi realizada em vários espaços da Unicamp. Aqui no centro de convenções aconteceram diversos debates, e entre eles, a possibilidade de se reciclar bitucas de cigarro. E aí, será que é possível? A gente tem uma patente na Universidade de Brasília, que foi registrada em 2003, sobre a reciclagem das bitucas de cigarro. Então, nós verificamos que esse resíduo, esse micro lixo, que é extremamente disperso no meio ambiente, porque as pessoas não se coordenam para jogar a bituca na lixeira correta, ele tem um potencial grande para ser transformado em papel. Então, ele vira celulose, e aí ele entra na cadeia produtiva do papel. Em 2010, a gente verificou o grande descarte de bituca e cigarros nos ambientes externos, devido à não complementação da lei antifumo. A lei antifumo é espetacular, limpou os ambientes internos, mas, infelizmente, a gente teve dificuldade com os ambientes externos. Obviamente, pensando nessa situação, a gente resolveu incrementar uma ação e, por fim, a gente já está com quase 15 milhões de bitucas coletadas até o momento. Segundo a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, são descartados cerca de três carros populares de volume de bitucas de cigarro na cidade. Mas já existem ações para conscientizar a população, como a distribuição de caixas coletoras. No município foram instaladas 200 caixas no município de Campinas. Agora, a previsão é de aumentar mais 300 caixas devido ao sucesso, a demanda é muito grande e tem alguns fatos curiosos. Depois desse trabalho que começou, deu início em Campinas, eu acabo recebendo várias mensagens de pessoas que se conscientizaram com o problema. Então, assim, mesmo ainda sendo pequeno, só 200 caixas na cidade, as pessoas estão guardando as bitucas em casa e procurando o local correto para ser destinado. Então, assim, é muito legal, além da coleta, mas, assim, acima de tudo a conscientização. Por fim, o coral do programa Universidade deu uma palhinha antes do debate e mostrou muito potencial. Eu não sou ninguém Oh, que saudade E nunca vi, não sei nem , então, assim, recar. Legenda Adriana Zanotto